Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal. E hoje galera eu vou trazer pra vocês aqui uma gameplay jogando com essas armas aqui que é só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Olha aqui, olha essa anaconda. Anaconda Insecta. Aí tem a M14 Insecta pra fazer o kit. E tem essas luvas aqui que eu coloquei que eu achei bonitinha. Então, vamos que vamos. Vamos tentar fazer um frego da hora aqui. E a novidade galera, não sei se vocês sabem já. Provavelmente não. Opa. Deixa eu achar aqui não, amiguinho. Não achei aqui não, amiguinho. Vamos lá, cadê ele? Deixa eu ver o outro. Só tem eu? Um X1? Quero ver quem manja. Será que o C4 caiu lá, hein? Vê se eu consigo matar o cara com essa anaconda. Recuo dela quando você puxa essa... sequência de balas aqui é bizarro. Sim, como eu ia falando, não sei se vocês já sabem, mas eu estou na mod review. Opa. Vamos esperar o cara passar e vamos pegar aqui. Meu pai é chato. Caralho, moleque. O que é isso? Que bala, garoto. Isso aí. Tem outro kit aqui, bola dox também. Que eu achei da hora, mas eu não vou jogar com ele hoje. Ó, bem da hora também. Nas armas novas aí. Eu não sei se é nova essa outra aí, mas tudo bem. Vamos lá. O foco hoje é jogar com a M14 mais bonita do game, hein? Esse M14 aqui está top, mano. Opa. Pegou um aqui mesmo. Pina. Pina não, mas não pina. Pina, mas não pina, moleque. Chama atenção aí, amiguinho. Opa. Moleque, moleque está aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Olha o flash. Não. Os caras foram lá. Olha, meu filho. Vamos lá. Vamos entrar nessa biriba aí. Vamos entrar. Bora, time. Vai, time. Ninguém encosta. Pera, amiguão. Tu não vai escapar, não. Caraca. Não morre, não, filho. Aí sim, caramba. Aí sim, garoto. Tô jogando com uma bonequinha nova e já tamo fazendo bonito aqui nessa mod review. 8 barra 0, garoto. 8 barra 0. É isso aí. É o Silenildo. Eu até aposto como deve ter sido o Stroita que botou esse nome aqui. Esse nome aqui é... Vocês sabem, né? Stroitez. Opa. Eita. O moleque me lambeu ali, filho. Olha a cara aí. Tem A. Bomba na área A. Tem A, time. Me ajuda. Eu vou morrer, time. Eu tô aminhado. A bomba na área A. Fire na sala. Olha, o cara tava lá a 90. Meu Deus, velho. Bora. Entendi. A linguagem da bonequinha. Vamos escutar aqui mais ou menos os áudios dela. Não, câmbio. Não, câmbio. Negativo. O inimigo foi encontrado. O inimigo foi encontrado. O inimigo foi encontrado. Dá nem tempo. Aqui é M14, moleque. Aqui é M14. Respeita. Ui. Que susto, cara. Tu quer me matar no susto, amiguinho. Essa flecha, essa smoke aqui é minha. Vai que vai me chalir, ó. Ah, meu Deus, cara. Como que eu pinei isso, velho. Olha, acabando com o frag. Acabando com o frag. Fumaça arremessada. Fumaça arremessada. Sempre no foco, time. Sempre no foco, time. Isso aí. Ah, não, 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 não. Caraca, que desespero, amigo. Um de HP. Eita, granada. Meu Deus do céu. Não, não, não. Caraca, time. Bora, time. Reagi, time. Eu não consigo jogar muito bem de M14. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vai que dá, vai que dá. Sobe, 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 sobe. Ninguém. Cai, por aqui. Pegar uns carinha de lado. Opa, peguei. O que nós é chato, moleque? Os caras estão tudo B, velho. Os caras estão tudo B. É possível isso? Acredito. Opa. Será que veio alguém pra cá? Plantaram o B? Opa, fã, que a C4 tava aqui, não? Eita, caralho. Não tira assim não que eu fico sem bala, amiguinho. Olha na cabeça, olha na cabeça. Não, vem assim não. Vem na faca não, senão é GG pra mim. Vem na faca não, senão é GG pra mim. Pega mais kill, pelo menos mais kill. Cadê? Ah, os dois estavam lá, dava pra eu passar. Toma, na cara. Vou tentar pegar alguém na facosa. Caraca, o time tá... Tá sendo degolado aqui, amiguinho. Fumaça, arremessada. Vamos tentar, vamos tentar virar. Tentar entrar esse meio aqui, agora vamos destruir. Morre não, é? Morre filho. Ó, o cara avançou, cara. O cara avançou o B. Aqui, cadê? Não aqui. Boa time, boa time. Nice. Ó, tem um moleque de AWP aqui, mas o time não deu a calça, eu vou ter que ir no desespero. Fundo aqui, aqui, base, 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 base. Isso, garoto. Ah, não deu, não deu, não deu. A tela fechou, que legal. 2. Vou tentar aqui base, ver se tem. Tem não. Vamos deixar o cara aí na frente, ó. Ver se tem ameaças. Vamos marotar aqui, vamos esperar. Vamos esperar. Ó, o cara não deu a calça. Ainda não plantar, tá tranquilo, vamos esperar. Ah, velho, tô entregando. Caraca, velho, 23 barra 8, que isso? Que é isso, meu amigo? E o que vocês acharam dessa M14 aí, galera? E eu já queria agradecer também a Z8 por ter dado essa confiança aí de passar a conta pra gente, hein? É nóis. E dizer pra galera que ainda não tem a mod review, cara, que nunca desista. Tô gravando há três anos e tive a oportunidade agora, beleza? Vai, vai, amiguinho, vai, amiguinho, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí que eu vou te ajudar. Flash! Vamo que vamo, vamo que vamo. Vamo que vamo. Moleque voltou, cara, moleque voltou. Vamo que vamo. O cara voltou legal agora. Cadê? Tá B? O time não passa a cara, amigo. Caraca, eu tô perdido aqui no mapa. Vou jogar essa garra não que eu vou me entregar. Deve tá B, velho. Só não pode. Peguei um. Double. Não, 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 não pode trocar a arma, não. Ah, sei qual. Ah, meu Deus. Vou matar até o cara do meu time agora. Caralho. Essa anaconda aqui, ó. Dá o bicho, filho. Dá o recuo dela. Não sobe isso tudo, não, filho. Olha lá, ó. Bem fechadinho. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, meia distância. Dá pra acertar na cabeça, filho. Tipo aqui, ó. Ó. Tinha acertado três balas na cabeça dele. Fácil e fácil. Então bora ver aqui. Vamo ver se esses caras rusham aqui. Ó, tão rushando a B. Eita, barrete ali, filho. Ah, não. Cara, não, cara. Não. Meu Deus. Que merda que eu fiz. Esperei pra caramba ali. E os caras não passaram quando eu tirei a mira. Difícil, amigo. Ganha aí, time. Ganha. Deixa acabar, não. Rampa. O cara sabe que tem rampa e mete a cara com a granada na mão. Três rampas, três rampas. Vou dar logo a cala aqui. Eu nem sei se é. Vai, 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 vai. Já era. Perdemos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra fazer um frag muito bom. Não jogo bem de M14. Porém, a arma é muito boa. E, na minha opinião, a M14 mais bonita do jogo. Beleza? Como você consegue, eu acredito que seja no modo zumbi. Eu nem sei ao certo. Mas, você que souber aí, deixa aí nos comentários pra ajudar a galera. Beleza? Essa arma é temporária. Ela não é permanente. Então, pra você conseguir, provavelmente é modo zumbi. É nóis. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Tamo junto. Valeu. Fui. Pra quem não acredita que é a mod review, a galera pode dizer que não é, que é caô. Tá aqui a mod review. Quem quiser que eu faça aí um vídeo do baú da mod review, é nóis. Pede aí nos comentários, tá bom? Tamo junto. Valeu. Fui.